Um tapinha na tcheca, dois tapinhas na tcheca, três tapinhas na tcheca O poder está na tcheca, a poder ir O poder está na tcheca, o poder está na tcheca Amanhã, na derral, e aí beijou, hein? Eu te quero, te desejo, quero dar um beijo Vem aqui gostosa, o Ferraz vai te pegar Eu te quero, eu te desejo, quero dar um beijo Vem pra cá gostosa, Luizinho vai te pegar Eu te quero, eu te desejo, vem me dar um beijo Vem aqui gostosa, o bebê vai te pegar Eu te quero, eu te desejo, vem me dar um beijo Vem aqui, o gogoboy vai Ô Lucas, qual foi, Ferraz? Tá rolando uma conversa que as mulheres estão super poderosas É assim, papinha, esse poder dela está onde? Está com o poder na tcheca, vai! Um tapinha na tcheca, dois tapinhas na tcheca, três tapinhas na tcheca Quem tá feliz, quer? O poder está na tcheca, o poder está na tcheca Lucas, gravações Eu te quero, hein? O Costa já tá na área Uh, 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 uh